Para festejar o centenário de Luiz Antônio Pimentel, encontro com o repórter niteroense recitando alguns de seus aicais. Em teus olhos verdes, em tua boca vermelha, sete, paro ou continuo, da língua em três saltos, da língua em três saltos, cinco, pelo céu da boca nasce sete, teu nome Lolita. Essa forma poética de um total de 17 sílabas ou sons seduziu o autor que morou no Japão. O que é um raicai? O que é um raicai? É o cintilar das estrelas, sete, num pingo de orvalho. Ouve-se um estrondo, cinco. Rio e mar batem de frente. Rio e mar batem de frente, sete. É a pororoca, cinco. A pororoca é isso. Agora eu quero saber uma coisa. Luiz Antônio Pimentel, o que é uma curva? É uma reta grávida. Muito obrigada. É uma reta grávida. Obrigado.